Olá, amigos e amigas que sempre nos acompanham, Cabo Joás, TV Vaqueira. Olha, gente, a TV Vaqueira está agora às margens do açude velho aqui da cidade de Salgueira, esse açude bonito, açude que está ficando aí organizado. Estou vendo ali o pessoal pescando ali, jogando tarrafa do outro lado. Olha, o que eu vim aqui para falar é sobre a quantidade de jacarés que está aqui nesse açude velho. Eu tenho visto constantemente e aqui vocês podem ver, aqui está a placa, mostrando aqui que tem jacaré nesse açude. São jacarés grandes. Essa semana o Corpo de Bombeiro veio até aquele local, a gente tinha visto dois. Mas, em poucos instantes, o Corpo de Bombeiro veio e pegou um, mas tem muitos jacarés ainda. E essa semana eu avistei mais, né? Por isso que eu vim até aqui fazer uma matéria para pedir à Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura que faça aí um convênio para poder pegar, tirar, retirar esses jacarés aqui do açude velho de Salgueira, porque é muito perigoso, o açude é todo aberto, as pessoas já estão pescando no açude, tem crianças também que circulam aqui ao redor do açude, principalmente a gente que circula ali, naquela parte de trás do açude, onde se circula mais jacarés. Ali eu já tenho visto, a gente passa ali numa adrenalina danada, uma expectativa, tendo cuidado, olhando para o mato, porque a qualquer momento pode dar de cara com o jacaré, e isso aí é perigoso, principalmente para crianças e também para pessoas idosas e mulheres, né? Então, Prefeitura de Salgueiro, dentro do possível, que eu sei que é possível, pedir aí para que o bombeiro faça aí um trabalho aqui, num açude velho, para a retirada desses jacarés e levá-los para um local mais adequado, mais longe da área urbana aqui da cidade de Salgueiro, Pernambuco, que está perigoso, viu? E tem muitos jacarés grandes aqui no açude velho de Salgueira. Olha, vocês estão vendo ali o pessoal pescando, do outro lado, ó? Então, pessoal, muitas vezes precisa entrar na água, e Deus o livre que aconteça aí uma tragédia com jacarés aqui no açude velho de Salgueira. Um abraço, gente!